Carnaval Guanaré, na folia com você! Olha só, nós estamos aqui na feirinha da gente Momento em que acontece o banho de espuma Olha só, alegria pra criançada, pros adultos Todo mundo entrando na folia Ao tempo em que dançam a marchinha de carnaval Também vão aproveitando o banho de espuma E eu tô aqui com o prefeito Fábio Gentil Prefeito, o senhor faz questão de dirigir essa festa, né? Com certeza Eu sempre digo que trazer alegria pras crianças É tudo que podem fazer bem pra cidade Carnaval nosso é isso, é alegria As crianças expressam isso Mostra segurança acima de tudo Mostra o respeito Carnaval é diversão, é felicidade, é alegria E aqui, conduzir esse momento Fica marcado na história da minha vida E do povo de Caxias Valeu, prefeito Fábio Gentil Olha só, é ele que tá comandando a máquina de espuma É o prefeito participativo E lá no meio a criançada faz a festa Carnaval Gonaré na folia com você